Olá pessoal, bem-vindos ao Game Experience Brasil 2016. Meu nome é Eduardo Giordano, gerente de programas na área de publicação de jogos no Xbox. Jogos criados por desenvolvedores independentes estão entre os melhores e mais populares jogos no planeta. No Team Xbox, nosso objetivo é que quando alguém liga o seu Xbox One ou Windows 10, o jogador seja exposto a uma variedade de jogos fantásticos. Para isso, nós temos que garantir que desenvolvedores independentes sejam bem representados nas nossas plataformas. Hoje eu vou falar com vocês sobre o Idea da Xbox, que é o programa da Microsoft para desenvolvedores independentes. Nós vamos conversar um pouco sobre o panorama do Xbox, o processo para entrar no Idea da Xbox, as oportunidades que você vai ter, quais são as características do programa, algumas das oportunidades promocionais, quais são os nossos objetivos com o programa. Nós vamos ouvir também dos desenvolvedores brasileiros que fazem parte, nós escolhemos dois desenvolvedores para ter um relato para vocês de como que tem sido a experiência deles desde o começo do programa e como você pode se cadastrar. Basicamente, o Idea da Xbox é um programa da Microsoft que permite que um desenvolvedor publique o seu jogo no Xbox One e utilize toda a capacidade e funcionalidade do Xbox Live nos jogos em Windows 10. Então, simplesmente, a ideia é que todo desenvolvedor independente tem acesso total a todas essas oportunidades e capacidade do Xbox One e do Windows Live. Então, vamos conversar um pouco desse panorama do Xbox hoje. O crescimento do Xbox One é um dos maiores crescimentos que nós vimos e relativamente, quando comparado com o Xbox 360, no mesmo período, o crescimento tem sido muito mais acelerado. Além disso, a nossa loja virtual é muito forte, com consumidores que jogam diversos jogos e também consumem itens digitais diariamente. É uma grande época para vender conteúdo digital no Xbox. Além disso, o Xbox é extremamente forte no mercado norte-americano. E como você pode ter visto em outras plataformas, o mercado norte-americano tem uma grande oportunidade para vendas digitais. Para o Xbox, no Windows 10, nós temos uma oportunidade com a loja digital da Microsoft. Estamos super empolgados com o crescimento do mercado, que aumenta diariamente com novos dispositivos tendo o Windows 10 instalado. Atualmente, nós já temos mais de 200 milhões de dispositivos rodando o Windows 10. Desenvolvedores independentes, como eu mencionei, são uma parte crucial do nosso ecossistema, que é o motivo pelo qual a Microsoft continua investindo no programa IgerX Box, para garantir que os desenvolvedores possam adotar a nossa plataforma com facilidade e tirar proveito de todas as funcionalidades que tem disponíveis. Então, vamos conversar um pouco sobre o processo do ID. Você começa com o registro. É simples. Você preenche um formulário online e, uma vez que nós tenhamos um contrato de confidencialidade, você descreve com mais detalhes o jogo que você quer criar, quais plataformas que vai estar disponível. E nós começamos o processo. Esse processo vai ter um conceito que vai ser aprovado. Qual é o conceito do seu jogo? O que você está tentando lançar? E esse conceito é aprovado para a Xbox One. Quando o conceito for aprovado, você vai receber dois Dev Kits de graça. E acessa o nosso software para o Kit de Desenvolvimento, ou SDK, e os fóruns de desenvolvimento. Tudo o que você precisa para começar a desenvolver no Xbox, ou para desenvolver uma aplicação universal para Windows 10. Quando você se aproxima da data de lançamento do seu jogo, nós ajudamos com o processo de certificação e publicação para a plataforma de Xbox. O processo não tem nenhum custo, e você pode atualizar o seu jogo sempre que necessário. Não existe nenhum custo associado com o processo de certificação da Microsoft, ou nenhum tipo de limite no número de atualizações, ou custo para você como um desenvolvedor. Com exceção da conta que você vai ter para o portal de Dev Center para o Windows 10, você nunca vai pagar a Microsoft para lançar jogos na nossa plataforma. Mas não se esqueça que desenvolver um jogo não é de graça. Você vai precisar de coisas como classificação etária, aonde você vai ter que pagar para essa classificação etária. Mas o único custo com a Microsoft vai ser a sua conta no Dev Center, se você estiver desenvolvendo para o Windows 10, por exemplo. Mais alguns detalhes para você se lembrar, é que você precisa ser uma pessoa jurídica para entrar no programa. E indivíduos precisam ter pelo menos 18 anos para poder participar do programa. Se você não tiver 18 anos, existem outros processos, e você pode ter o seu guardião legal assinando por você, mas o IdeaXbox é um programa para pessoas com mais de 18 anos, e que tenham uma pessoa jurídica. Eu também mencionei a aprovação do conceito. Então vamos conversar um pouco mais sobre isso. Todos os jogos para o Xbox One e que utilizam o Xbox Live no Windows 10 precisam de um conceito aprovado. O nível de qualidade para o Xbox One é mais alto do que para o Windows 10, simplesmente porque alguns jogos funcionam bem em tablets ou no seu celular, mas eles não vão criar a mesma experiência para os nossos usuários num console. A ideia não é censurar o conteúdo, e você sempre vai poder enviar novamente o seu conteúdo para aprovação. Ou em alguns casos, nós vamos aprovar o seu conceito para o Windows 10, você vai pelo processo de produção e publicação, e uma vez que você esteja publicando, nós podemos reabrir a discussão quando você submete novamente o seu conceito para o console, e nós vamos discutir. A ideia é aumentar as chances de sucesso do seu jogo e manter a qualidade para os nossos fãs e os usuários de Xbox One. Se você tiver dúvidas, é só mandar um e-mail e perguntar. Nós estamos aqui para responder e ajudar você a entender o processo. Quais oportunidades como um desenvolvedor de jogos você tem hoje com a plataforma Microsoft? Vamos dar uma olhada no ecossistema. Na esquerda, você vê o processo tradicional para um jogo rodando em Windows, e que esteja sendo lançado em plataformas como Steam, GOG, ou no seu próprio website. Você vai rodar sem problemas no Windows 10, Windows 8 e no Windows 7. Então, esse é o processo tradicional de criação de jogos para PC. Agora, no lado direito, se você quiser lançar o seu jogo no Xbox One, você vai trabalhar com a equipe do Idea Xbox, e como eu mencionei, você vai ter acesso aos Dev Kits, ao software de desenvolvimento e algumas outras coisas que nós vamos comentar um pouco mais tarde nessa apresentação. Agora, no meio, na aplicação universal de Windows. No Windows 10, você pode lançar por esse caminho que está no meio, o caminho do azul claro. Tudo o que você precisa é obter uma conta no portal do Dev Center e lançar uma aplicação universal para PCs. Essa aplicação pode ser para PCs, celulares, para o HoloLens, e você não tem que ter nenhum contato com a equipe do Idea Xbox. Agora, se você quiser incluir o Xbox Live, e nós sinceramente acreditamos que o Xbox Live é um grande diferencial para os seus jogos, essa é a etapa e a parte do processo que você deve contatar a equipe do Idea Xbox. Mas, novamente, essa parte é opcional. Se você quiser simplesmente lançar o seu jogo, você pode fazer sem ter o Xbox Live e sem nenhum contato. O processo é totalmente automatizado. Se você produzir um jogo para Xbox One, converter o seu jogo para uma aplicação universal no Windows 10 é relativamente simples. Então, pensa nesse aspecto quando você estiver decidindo qual a oportunidade que você pretende tirar vantagem. Agora, conversando um pouco sobre as características do programa. Nós falamos de algumas dessas características, mas é importante ressaltar que o Idea Xbox existe para facilitar o processo de lançar jogos para Xbox One e PC com o Xbox Live da maneira mais simples possível para você, desenvolvedor independente. Agora, não existe nenhum tipo de limitação em relação ao que você pode usar, tanto do poder da plataforma, quanto das funcionalidades do Xbox One. O seu jogo vai estar na mesma loja que qualquer outro jogo. Para nós, no Xbox, jogos são jogos. Todos eles são vendidos na mesma loja e você vai conseguir encontrar todos eles da mesma maneira. Eu falei um pouco dos kits de desenvolvimento, mas eu quero reforçar essa parte. Um dos aspectos que eu particularmente me empolgo muito com o programa é que uma vez que você tenha sido registrado e tenha um conceito aprovado, você vai receber o kit de desenvolvimento no seu estúdio gratuitamente e você também vai receber acesso ao Unity para Xbox One que você pode usar para ajudar como middleware para ajudar no desenvolvimento do seu jogo. E durante todo o processo de criação e lançamento do seu jogo, nós vamos conversar sobre desenvolvimento e oportunidades promocionais. Então, quer dizer, você tem todo o acesso à plataforma como qualquer outro desenvolvedor para Xbox. Quais são as oportunidades promocionais? Como editor do seu jogo, você é responsável pela sua própria promoção. e marketing. Mas existe uma série de processos que nós utilizamos para aumentar o impacto do trabalho que você está fazendo de marketing e vendas para o seu jogo. Primeiro, nós temos as redes sociais e nelas nós temos figuras públicas como o Major Nelson e o Inside Xbox Brasil, que ajuda a falar sobre jogos sendo lançados e novidades para o Xbox. Nós também temos o Xbox Wire, com notícias oficiais, além de uma série de canais da comunidade do IDR Xbox, no Twitter, Facebook e uma série de redes sociais. Além disso, existem oportunidades no dashboard com promoções e programação. Então, tanto programação manual, e essa programação vai variar dependendo da iniciativa e do estágio em que o seu jogo estiver, como programação automática com novos jogos, que o seu jogo vai aparecer quando for lançado. Então, qualquer usuário vai poder ir no Xbox, procurar e ver quais são os novos lançamentos, e ver o seu jogo entre os jogos que acabaram de ser lançados. Existem também eventos como o E3, Gamescom e o evento pré-packs, que nós fazemos aqui no campus da Microsoft. Agora, entrada é limitada para esse tipo de evento, mas nós buscamos garantir que todos os jogos tenham oportunidades de serem considerados para um dos eventos, mesmo sabendo que nós não vamos conseguir incluir todos os jogos em todos os eventos. Mas nós gostamos de sempre prover a oportunidade para todos os desenvolvedores de se aplicarem e passarem pelo processo para serem considerados. Enfim, esses são os objetivos que nós usamos internamente. Eu queria compartilhar isso com vocês. Para vocês entenderem o que nós estamos pensando. Nosso objetivo é muito simples. A gente quer que você se concentre em criar jogos fenomenais, enquanto nós nos focamos em construir uma plataforma que permite que você demonstre seus jogos com uma loja digital sustentável, onde você pode vender seus jogos, lucrar e continuar trabalhando no que você ama. Ou seja, quer seja fazendo conteúdo adicional para um jogo que você tem uma paixão, ou criando o próximo grande jogo que você tem na sua mente e no seu coração. Obviamente, nem todo jogo é um sucesso, mas o nosso objetivo é dar todas as oportunidades possíveis para você ter sucesso com transparência, ouvindo o seu feedback, para que o projeto e a plataforma continuem melhorando. Agora, o que eu queria era trazer a opinião de algumas pessoas que participaram, são desenvolvedores de jogos no Brasil, que estão aí com vocês, e que pudessem falar um pouco mais de qual que é a experiência deles com o programa IdeaXbox. Então, vamos começar, nós vamos começar com a Duaiki, entretenimento, e depois nós vamos ouvir o pessoal do Garage 227, falando sobre o projeto. Meus amigos, minhas amigas, bem-vindos à casa da Duaiki, a empresa que colocou a Aritana e a Pena da Arpia no Xbox One. Fomos os primeiros desenvolvedores independentes brasileiros a colocar um jogo lá, e hoje eu vim falar um pouco do processo. Quais foram as dificuldades que nós tivemos para colocar o jogo no Xbox One, você vai passar por essas dificuldades, e eu vou falar aqui antes para vocês, para vocês não tombarem lá na frente. Primeira coisa, galera, quem aqui não sabe inglês? Pô, desenvolver jogos sem saber inglês não dá. E o primeiro ponto é, tudo que você for fazer no ID Xbox vai ser em inglês, então se você não souber, ou se não tiver alguém na sua equipe que saiba, você tem um problema, vai estudar inglês. E daí a gente vai para o segundo ponto, que é, você vai precisar fazer a estratégia de marketing do seu jogo, e ela vai girar em torno de algumas dificuldades sérias. Primeira delas, a hora que você for falar sobre o seu jogo lá fora, você vai ter que fazer uma viagem internacional. Guarde uma grana, esteja atento ao dólar, esteja atento aos eventos mais importantes, porque caso o seu jogo seja escolhido para estar lá, você vai ter que fazer uma viagem para ir lá apresentar o seu jogo. Então, com o seu inglês, com o seu dinheiro, você vai lá, apresenta o seu jogo, é sucesso. A Microsoft dá bastante espaço para a gente aproveitar, mas ao mesmo tempo a gente precisa estar preparado para isso. Outra coisa é, falando ainda dessa estratégia de marketing, vocês vão precisar entregar alguns elementos para a Microsoft, para que elas possam divulgar o seu jogo. Então, vai ter que ter um demo legal, vai ter que ter um trailer bem feito. Então, é o tipo de coisa que, enquanto você está produzindo, chega a Microsoft e fala, galera, está tendo aqui o evento tal, e a gente vai participar, mande o seu demo, mande o seu trailer. Pronto, sua equipe é pequena, para, travou tudo. Eu lembro muito bem quando a gente precisava parar a produção para fazer um trailer, porque não é simples a gente fazer um trailer. Você precisa fazer um trailer animal, porque é você concorrendo com vários outros independentes no programa de Xbox. Então, galera, estejam atentos à qualidade do seu material promocional. Já tenha isso em mente, dentro do programa você vai ter que concorrer com outras pessoas para aparecer nas feiras e o seu material tem que ser de qualidade. O seu demo que você está rodando no Xbox One, você vai precisar de qualidade para o negócio acontecer. Então, estejam atentos. Outra coisa é o tempo que você tem para fazer o seu port. Então, eu costumo falar que um jogo simples dura em volta de três meses. Então, coloque quatro meses. Primeiro, produção de três meses. Você vai precisar por API, você vai ter que parear controle, você vai ter que fazer um monte de coisa que é complicada para o seu jogo acontecer da melhor forma. E isso demanda tempo e esforço e demanda um conhecimento de C++. Outra coisa, se você só sabe C Sharp de Unity, cara, se liga, vai precisar de C++, porque falar com API não é brincadeira. Você vai precisar de alguém com conhecimento mais denso de programação. E a Microsoft pede um meizinho. Isso é uma coisa muito bacana, porque a Microsoft não pega simplesmente o seu jogo e taca no videogame. Não. Ela tem um teste de qualidade forte. Então, o jogo vem com uma qualidade, vem com uma conversa com a API deles animal, que eles exigem. E você ainda tem um mês onde eles vão trabalhar a estratégia de marketing que eles definam para o seu jogo e vão fazer o seu jogo ser divulgado por aí. Então, eles falam, cara, me dê um mês antes de você lançar. Então, esquece essa ideia de terminei o jogo, apertei um botão e está lançado no videogame. Cara, não é assim. Fique ligado, porque eles pedem um mês antes. E se você não der esse mês, o maior prejudicado vai ser você, que vai ter um jogo que não teve toda a estrutura de eventos e propaganda que eles destinaram. Esteja ligado a isso. Outra coisa importantíssima, também ligado a esse lançamento, é a parte de teste. Então, a parte de teste, você vai ter uma parte de qualidade. e nessa qualidade tem uma lista do que eles vão testar. Então, eu lembro o meu irmão Ricardo, ele pegou essa lista e foi ponto a ponto testando. E mesmo assim, no final, a gente esbarrou em algumas coisas. Acho que a nossa fonte deu problema. Então, assim, o teste é muito rigoroso, justamente para o seu jogo sair com qualidade. E, cara, a hora que o seu jogo está pronto e a hora que você passa por todos esses crivos, o resultado final é animal. Então, não se assustem. Fiquem atentos nessas minhas dicas. Elas serão importantes para vocês na hora do porte. Vocês vão precisar delas. Galera, sucesso. Nos vemos no Xbox One. Olá, pessoal. Eu sou o Daniel Monasteiro. Sou um dos sócios fundadores do Garage 227. Estou aqui com o Rafael. Sou o Rafael Lima, cofundador do Garage 227. A gente está aqui para falar do programa Ideate Xbox e da grande importância para a produção do nosso primeiro jogo Shine. Então, Rafael, conta um pouquinho do Garage 227 Studios para a galera aí. O Garage 227 surgiu em 2014. Começamos com três pessoas. Eu, o Daniel e o Ed. Cada um na sua especialidade. A minha ficou na parte de game design e eu que gerencio os projetos. O Daniel lida com a parte legal, jurídica e com modelagem 3D e animação. E o Ed é o nosso artista. Ele faz toda a conceptualização visual dos jogos e peças. Essa estrutura hoje tem sete pessoas trabalhando aqui no Garage. Nós temos quatro pessoas aqui neste momento assistindo nós dois conversar. E o Ed não está aqui neste momento. Ele está trabalhando na arte para Pax East que vem agora, mês que vem. O Shine é um jogo Xbox First. Então, vai ser lançado o primeiro no Xbox e foi na BGS 2014 que o pessoal do ID jogou o nosso jogo. E aí, naquele momento, a gente foi instruído a preencher o formulário online do programa. Esse formulário é aberto para todos os desenvolvedores, aqueles que têm uma empresa de jogos. Você pode apresentar seu projeto. Ele vai ser avaliado pela equipe do IDH Xbox. E se tiver todos os requisitos mínimos e de qualidade de projeto que tenha um potencial bacana, vai ser aprovado. A parte de aprovação realmente depende muito do que vocês têm para apresentar. Então, quando for apresentar um projeto, preparem bem, tomem toda a cautela, evitem rush, correr para dentro do projeto. Já vou mandar de qualquer jeito agora porque o IDH Xbox está aí para recebê-los a qualquer momento que vocês precisarem, quiserem submeter o projeto. Falando nisso, Rafael, o programa também traz bastante parte de conhecimento técnico e de game design mesmo, de ferramentas e programação. Quando você entra no programa do IDH, e você acaba pegando um Dev Kit, como esse aqui, você também entra em uma série de fóruns da Microsoft sobre desenvolvimento de jogos para Xbox. e lá você tem acesso a muitos tipos de informação, tanto quanto game design, gameplay, ou principalmente a parte técnica de implementação no Xbox, otimização. E isso, por si só, já é um aprendizado maravilhoso. E aí você ainda pega o contato com vários outros desenvolvedores dentro desses fóruns. É bem bacana participar da comunidade do IDH Xbox e ter acesso a informações de desenvolvimento de jogos para o console Xbox One e também para Windows 10, se você se aplicar o seu jogo para Windows 10. Esse conhecimento é muito válido, mas além disso, também tem uma parte de exposição do seu produto. Quando você entra no programa e começa a desenvolver para Xbox One, você acaba sendo validado. Aquele programa tem um mérito, e esse mérito foi avaliado pelo Xbox, ele é curado, o programa eles escolhem os jogos que vão participar, né? Então você recebe também uma visibilidade maior no mundo inteiro, né? No nosso caso, em 2015, ano passado, na hora da E3, todos os desenvolvedores de IDH Xbox do mundo recebem um e-mail e tem um prazo para você submeter seu vídeo, seu demo para os eventos. A gente submeteu o Shine para E3 2015, fizemos o nosso melhor trabalho e grata surpresa, às vésperas da E3, ano do dia, a E3 ficou sabendo que o nosso jogo ia ser apresentado na E3 2015. Então o anúncio oficial de que o Shine sairia para a Xbox One foi na E3 2015. É fantástico, né? Você falar que o seu jogo foi anunciado na E3 2015 dentro do programa IDH Xbox. Então essas oportunidades acontecem cotidianamente, você recebe e-mail da Microsoft para isso, para submeter seu jogo e seu demo para esses projetos. Além disso, agora falando de futuro e dos próximos passos, o Shine vai lançar nos próximos meses para a Xbox One. nós vamos para a Pax List agora, como estúdio, e vamos apresentar nosso jogo na Pax List. O futuro agora, Rafael, é acabar o Shine e lançar o Shine e o programa permite que a gente faça mais jogos. Com certeza. Agora, depois que uma vez que você está dentro do programa, como empresa, a sua empresa tenha todas as portas abertas para você continuar produzindo e lançando, através do mesmo processo, mas sem a burocracia inicial de entrar no projeto, no IDEA. Você já tem o Dev Kit, já tem a experiência, você vai submeter os novos projetos para o IDEA de Xbox. Mas é muito, muito bacana você poder lançar um jogo, dar todo o suporte para a comunidade, mas pensar que você tem mais a oferecer, mais a criar e esse apoio está lá para você. O programa IDEA de Xbox é muito bom e a gente realmente só tem a agradecer pela participação. E a gente faz o máximo, a gente está sempre fazendo o melhor, a gente está sempre fazendo o melhor possível, o melhor jogo possível, a melhor produção que a gente pode para atender os requisitos de qualidade da Microsoft e principalmente dos gamers, os fãs do console. É isso aí. Obrigado, a gente se vê aí no IDEA, então tomara que a gente tenha bastante gente. Bom, vocês podem ver, vocês ouviram os relatos, eu expliquei um pouco sobre o IDEA de Xbox. Então, eu espero que essa apresentação tenha demonstrado a nossa paixão e comprometimento com a comunidade de desenvolvedores de jogos e que você se registre e comece a fazer grandes jogos para Xbox e para Windows 10 com todo o poder do Xbox Live. Muito obrigado. 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 Obrigado.